E aí galera, beleza? Atentos na área trazendo mais um vídeo pra vocês E bom né galera, dessa vez vou estar trazendo pra vocês um tutorial De como alterar o visual do Media Play E deixá-lo com a aparência da Explorer do Windows Bom galera, mas como que é isso? Bom, esse visual aqui, tá certo? Muito bacana, quando eu vi esse tutorial eu falei Não, vou ter que trazer pra vocês E bom, esse é o primeiro tutorial de 2013 Então vamos começando né Só pra especificar tá A aplicação que queremos utilizar hoje Ela foi considerada por um site Uma das melhores aplicações de 2012 Então com certeza absoluta É uma belíssima aplicação Belíssimo aplicativo Que vocês podem confiar e instalar Tá certo? Então vamos lá Bom Tá aqui ó, vocês vão baixar aí na descrição O Stoff Music Player Tá? Vai clicar com o botão direito e vai clicar em Instrair aqui Tá certo? Vai ver um arquivo em 1.rar Vai aparecer essa pastinha aqui E dentro dela vai ter o Setup e o My Channel Tá certo? Se você clicar em My Channel Você vai ser redimensionado ao meu canal Se você clicar em Setup Você vai ver aqui ó Install Stoff Tá certo? Você vai instalar ele aí Não tem nenhuma dificuldade na instalação Qualquer usuário Consegue instalar Não tem nenhuma dificuldade mesmo Você instala ele aí Tá certo? Depois você Coloca ele aí na sua área de trabalho E executa Tá certo? Executa o Stoff Eu já tô com ele aberto aqui Né? Bom Como é que ele funciona? Ele Você pode adicionar pastas Clicando em ADD Folder E você pode colocar Pastas aí de qualquer disco Que você tem em seu computador E ela vai cair aqui dentro E aí toda vez que você Abrir o Stoff As músicas vão estar aqui Certo? O que mais você pode fazer com ele? Você vem aqui em Show Você pode ver aqui o Menu Bar Tá certo? Que vai estar aqui File ADD ADD é uma música Ou ADD Folder Folder de pasta ADD é uma playlist também Adicionar uma playlist Aqui você pode importar configurações Gerar uma playlist E Equalizer Que é pra você fazer Um equalizador da música Tá certo? Se você clicar aqui E clicar aqui Sua música será reproduzida Aqui você vai aumentar o volume Né? E... Bom Se você vir aqui em Equalizer Né? Vou deixar aqui uma música bem baixinha Equalizer É pra abrir aqui o Equalizer Aí olha só O que você pode fazer Que você tá ouvindo a música Né? Na verdade eu não tô ouvindo a música Eu preferi deixá-la Sem ouvir Mas Aí você pode configurar aqui A música Né? Como é que você quer ouvir ela Equalizar a música E aí você clica em New E coloca um nome Um nome que você quer pra Pra essa configuração Por exemplo Vou colocar TT Vai TT Tutors Vou colocar esse nome aqui Dá um OK E aí vai ter aqui ó As duas configurações Tá certo? A Default Que é a normal Né? E a do TT Tutors Ah mas eu quero excluir Aí você vem aqui ó E pode remover Ou seja Esse Esse Player Ele é extremamente bom Mesmo Muito bom mesmo Se você vir aqui em Preferences Né? Você pode Tá configurando aqui a linguagem Só que eu prefiro Deixar em inglês Porque as outras línguas aqui Ahn Não Você não vai entender mesmo Né? Então deixa o inglês mesmo Mas aqui em Music ó Você pode colocar Aqui os Folders Tá certo? Inclusive Folder Inclusive File Inclusive Ignore Folder Ignore File Tá certo? Aqui em Service Também ó Você pode tá Colocando aí Acho que uma conta Isso daqui eu não entendi muito bem Certo? Ahn E pode tá fazendo o Login Na verdade agora eu entendi É A conta Clothes Wow Clothes Accounts Certo? Ahn Pode tá fazendo o Login Com a sua conta Clothes aqui Em Q-Bars Shortcuts Chatcuts Né? Ahn Pra você colocar comandos E tals Né? Os comandos das aplicações E então E aqui ó Playlists Né? Se você cria uma playlist Vai tá aqui ó Certo? E aqui você também pode tá vendo aqui ó Ahn Algumas músicas do Youtube Aí né? Então É realmente Um player muito bom Né? Que eu recomendo você estar utilizando Ele substitui com certeza O Windows Media Play E ainda vem com esse uso Esse visual da Explorer Tá certo? Que é extremamente bonito Né? Então galera O vídeo de hoje Tá ficando por aqui Um forte abraço a todos Ahn Mas antes de tá Terminando o vídeo aí Eu quero já Agradecer Aos 100 Aos 100 mil views Do meu canal Tá certo? 100 mil views Não é pouca coisa Valeu galera E também aos 2.577 inscritos Né? Também Ahn Vocês podem tá vendo aqui ó Também troquei o layout Do Do meu blog Né? Troquei o template Do meu blog Troquei também O BG do meu canal Tá certo? Feito pelo Galaxy Bird Né? Se inscrevam no canal dele aí também Também se inscrevam nesse canal Aqui de música Né? Que é o High Music 10 Né? Good Music Let's Go Ahn Músicas excelentes Que eu baixo Com certeza Né? E E ouço aqui Toda hora Mas Ahn Então a gente trocou muita coisa Aí trocou o layout Do blog Parceiros Novos parceiros Parceiros do blog Também Tá certo? Tem também agora O formulário aqui Um Você tá fazendo pedidos De tutoriais Né? Tá tudo na descrição Aí pra vocês Tá? Você tá fazendo pedidos De seus tutoriais Aí né? Pedido de vídeo aula Você pode tá fazendo aqui E eu vou tá respondendo Tá certo? Então galera O primeiro vídeo de 2013 Foi esse E falow galera E até o próximo vídeo Por hoje é só Fui! E aí É isso galera O vídeo de hoje Tá ficando por aqui Né? Mas Não se esqueça Também aí De deixar o seu like Mais favorito E sua sugestão Nos comentários Né? E também Pra quem não é inscrito Que se inscrevam aí No nosso canal Que sempre terá vídeo novo Como este Né? Então é isso Falou galera Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON